Mãe mamacita, te quero bonita Já perdi os meus corações mas continuas impi Não sei como o fazes mas me deixas louco Só de saber que sonho contigo, me torno do meu gol Tua mão é a tentação que me faz soar As miragens no deserto que as em Porto está Pego-me nas tuas curvas Se não querem encontrar Enquanto o povo é te beijar Eu te amo Você Continua dançando pra mim Tudo na cama que eu vou cruzar Continua dançando pra mim Eu não quero vencer Não tem vez que eu fecho os olhos que eu me deixo atrasando Pássaros, eu não tenho ideia de minha vida Se nem que eu prendi a picar Eu venho no meu julgando Passado as miramentos e o desejo foi maneira cria Ok, 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 ok Terminamos a não matar saudades Vintei! 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 É, eu fico sem voz. Só essa era um bocadinho com vocês. Não queres saber se o que sentes por ela é amor Sei no que estás a pensar, sei no que estás a pensar Aprenda a desfrutar o que a vida tem em vocês Sei no que estás a pensar, sei no que estás a pensar Aprenda a desfrutar o que a vida tem em vocês asegur usam que você sentes por ela é amor Sei no que estás a pensar, sei no que estás a pensar O mar de céu azul da toalha vençam 3000 subts Estás a pensar, sei no que estás a pensar E teve óleo de caipitas o que será.. Toma надima a desfrutar do que a vida abandonou Sendo sem instinto, tenta dar a volta à questão Tu queres saber se morre, sentes por ela em amor Sem o que está a pensar, sem o que está a pensar Aprende-te a desfaltar o que a vida tem de melhor Sem o que está a pensar, sem o que está a pensar Aprende-te a desfaltar o que a vida tem de melhor Aprende-te a desfaltar o que a vida tem de melhor Sem o que está a pensar, sem o que está a pensar Aprende-te a desfaltar o que a vida tem de melhor Não quero saber se morre, sentes por ela em amor Sem o que está a pensar, sem o que está a pensar Aprende-te a desfaltar o que a vida tem de melhor Uma grande soma de palmas Ciro Cruz, Miguel Cazais, Elton e Ricardo Ferreira.